Salve galera, Douglas Bullet, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo desta playlist de tutorial do Last Day, beleza? Se você está chegando aqui no canal através deste vídeo, eu estou gravando o tutorial aí completo do jogo, várias dicas, estou colocando todos estes vídeos aí em uma playlist para você poder estar acompanhando, beleza? Então se está chegando aí através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque as notificações, vê aí a playlist que está na descrição do vídeo para você não perder nenhuma dica. Ela serve aí para jogadores iniciais, jogadores intermediários e avançados aí no jogo, beleza? A dica de hoje aí vai ser como você farmar carvalho sem precisar estar usando a moto, beleza? Eu estou com a minha moto aqui, mas só para eu poder estar me deslocando ali, para eu não gastar a minha energia, tá? Mas estes locais aqui você consegue vir sem a moto tranquilamente, beleza? O primeiro local aqui que eu vou explicar para vocês é na floresta aí de level 3, tá? Floresta Vermelha, geralmente aqui é aleatório, tá? Tem vezes que você vai vir e vai encontrar uma árvore de carvalho, tem vezes que você vai entrar e vai encontrar duas árvores de carvalho. E se você tiver sorte, você encontrará 3 árvores de carvalho, que eu acredito que seja o máximo que aparece aqui. Então, conforme você vai farmando, eu aconselho você sempre vir a farmar aqui, tá? Eu vou trazer dicas também de como você farmar aqui sem gastar muitos itens. É até um tema aí para o canal poder estar trazendo também para esta playlist, beleza? Então vamos entrar aqui. Eu já dei uma analisada no local, tem um outro vídeo para gravar para vocês aqui de como fazer para expulsar o Big One. De quando você está farmando, vira o Big One. Eu também tenho uma dica aí super interessante, vai ser o próximo vídeo aí. Então acompanha que vai ser sensacional as dicas aí deste local. Então vamos para o primeiro local aqui que eu vou mostrar para vocês, beleza? Bora! Beleza? Ó, já aparecemos spawnando aqui bem no... de um lado de uma. Então a gente vai precisar de uma machadinha de ferro, beleza? Machadinha de ferro, bem fácil de craftar aí a machadinha de ferro. Certo? Ó lá, deu duas toras de carvalho. Geralmente aí ela pode estar dando um a mais, tá? Dependendo da sua habilidade, a outra ela vai estar aqui embaixo. Nesta vinda que eu vim para cá, eu encontrei apenas duas, tá? Então que nem eu mencionei, você não vai vir aqui, né? Tipo, só vir para pegar essas árvores. Conforme você for vir farmar, você já traz sempre uma machadinha de ferro quando você vem farmar, tá? Deixa aí e você pega essas árvores, beleza? Então aqui é um local que a gente já conseguiu, ó, quatro toras de carvalho. Conforme você vai evoluindo, você vai passando, né? Vai lá para a área amarela, vai para a área vermelha, você consegue mais, beleza? Eu explorei aqui o restante do outro mapa, só que não tem mais nada para cá. Tinha duas bem pertinhas ali, um do lado da outra. Pode ver que eu estava matando os zumbis aqui procurando aonde estavam os carvalhos. Ó o coronel ali, ó. Quando a gente não quer o coronel, ele aparece, beleza? Então vamos sair aqui do mapa que eu vou mostrar outro local aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, se voar! Certo, agora os outros locais, galera, todas as torres de vigia, você vai conseguir pegar, eu acho que são duas árvores aí uma vez, certo? Vai ter duas árvores lá para você poder estar recolhendo. Geralmente também aparece o evento clareira de carvalho, aqui ele fica com a duração de uma hora. Aqui está aparecendo, mas de início não vai estar liberado essas matas de carvalho aqui para vocês estarem indo, tá? Então aqui do lado da fazenda, sempre aparece aí, quando você está muito avançado já no jogo, que eu estou no level máximo, ele demora muito para aparecer porque eu já não preciso, né? O jogo já entende que não precisa, ele não traz aí este evento muito para mim. Geralmente ele fica cair bem do lado aqui da fazenda, ele dropa ali 20 a 26 torres de carvalho, certo? Fora os outros itens também que você consegue indo neste evento, certo? Na fazenda também você encontra sempre duas árvores, beleza? Então é muito fácil lá, você não precisa entrar em combate com alguns zumbis. Alguns você, né? Não, no início você realmente vai ter que passar de alguns, vai ter que fazer eliminação de alguns zumbis. Mas é muito facinho, tá? Vou ver se eu... Ó, deixa eu... vamos aqui para a fazenda que eu vou mostrar para vocês onde que fica o da fazenda, certo? Clareira de Carvalho também é um bom local, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Ó, chegamos aqui na fazenda, só que eu já tinha feito a limpeza aqui em live com vocês, né? É... para matar o arrebentador. Eu não vou... eu vou evitar aqui entrar em contato com os zumbis. A gente fez a eliminação dali. Opa! Foi matando 5 inchados. Então é até bom que eu vou mostrar no caminho para vocês, ó. Certo? A gente consegue passar 1 cachorro ali perdido. Já ia resetar, não ia pegar ele. Deixa eu pegar o cachorro aqui. Então galera, ali a gente também encontra... Uma árvore de carvalho, mas... Eu nunca tinha reparado nisso daqui não, cara. Eu peguei a sorte grande de ao tanto de zumbi que tem ali. Nossa, velho! Nossa, bem sinistro, velho! Vocês viram? Geralmente aqueles zumbis que vem correndo um monte, que você não sabe de onde que veio. Ó lá de onde que veio, ó. Então, tem momentos aleatórios que eles ficam ali só esperando. Deixa eu fazer a eliminação deles aqui. Não estou nem vendo, cara. Vou meter bala em todo mundo e vou mostrar para vocês onde pega cada carvalho, tá? Ó lá, eles não veem a gente, cara. Que bizarro, mano. Eles não veem a gente, mano. Ó lá, ó. Nossa, mano! Que bizarro, velho! Agora viu, ó! Nossa, que bizarro, hein, cara? Pronto, já fizemos a eliminação dele aqui. E essa daqui é uma das árvores de carvalho que a gente vai encontrar aqui na fazenda, beleza? Então, sempre vem aqui com a machadinha de ferro para você poder... Ó lá, ele dropou mais uma tora de carvalho, certo? Ó, aqui, ó. A gente espera... Deixa eu esperar o arrebentador e o turro passar. Deixa eu ver para onde o arrebentador vai ir. Certo, nenhum... Ó, nenhum deles viu a gente. O turro está vindo para cá de novo. O que é que eu faço, ó? Eu espero ele vir para cá. Ó lá, ele está indo embora. Agora eu venho aqui e pego o carvalho. Então é isso, galera. Muito de boa pegar os carvalhos aqui na fazenda também. Agora o turro me viu, mas só que eu vou embora. Certo? Deixa eu sair do mapa aqui que eu vou explicar também mais alguns outros locais que você consegue, beleza? Certo? Eu saí daqui para ver se apareceu o evento de clareira de carvalho. Ia ser muita sorte se aparecesse, né? Para eu mostrar para vocês. Mas tem vídeo aí no canal também mostrando. É, que nem eu mencionei, ele aparece aqui. E todos os outros eventos que você iniciar no jogo, sempre leva a machadinha de carvalho. Eu aconselho você estar assistindo a minha playlist de last day do zero, tá? Que eu iniciei uma conta do zero. Vou ver se eu até faço uma outra conta do zero para eu estar mostrando para vocês de novo se teve alguma mudança, beleza? É, clareira do carvalho, tem a reserva do carvalho, tem vários eventos iniciais que você consegue pegar bastante carvalho, tá? Então dá uma assistida para você, sempre que aparecer um evento, e você não perder esses carvalhos que vão estar lá, tá? Lembra uma machadinha de ferro para você aproveitar que já vai estar lá e retira, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, se inscreva no canal, marca as notificações, deixa um tapado join aí, mano. Tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.